Com a ocorrência de chuvas mais fortes nos meses de dezembro e janeiro, as concessionárias de rodovias federais vão elaborar um plano de contingência. Com um número maior de veículos nas estradas e com uma previsão de chuvas acima da média para os meses de dezembro e janeiro, as concessionárias das rodovias federais devem adotar ações específicas nesse período. O objetivo é planejar quais os recursos, equipamentos e mão de obra que deverão ser utilizados no caso de chuvas fortes. Segundo orientação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o plano de contingência nas rodovias deve reunir o Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil e Polícia Rodoviária Federal. E neste domingo, em Florianópolis, Santa Catarina, grandes nomes do automobilismo brasileiro confirmarão adesão ao Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, parada pela vida, coordenado pelo Ministério das Cidades. O Pacto é uma grande mobilização dos agentes públicos e da sociedade civil pela redução da violência no trânsito.